Ae meu sócio, 2020 foi um ano de muito garimpo Mas minha fé em Jesus Cristo mostrou que eu nunca ia tá sozinho É nóis que tá, que 2021 seja muito humil Grau pra você, muitas conquistas Um salvão do Raridade, do Tubarão e do DJ Pedro É ano novo, vida nova, não tô pra perreco E qualquer quebrada eu sei que só muda o CEP Onde nós atraca é sempre maloqueiro black Sobe a bandeira da Tommy, desce o doce e mola Uns brother de nome atômico, outros vem na sola Não é elogio que as piranha tá querendo É ver meu cavalinho falando com o vento Não é elogio que as piranha tá querendo É ver meu cavalinho falando com o vento O cavalinho da Ferrari chamando no grau FF8 na quebra tão passando igual As modelo de favela parece leal Hoje também tô com as iguais Louca, maluca, acertando no... Faz favor! Soco na cara dos invejos, é pau nas tranqueiras De novo, os olhos gordos emagreceram de tanto esperar Faz sombra da cara desses pilantra Só pra bombona de planta e na semana Nós injeta uns 200k Faz essa porra girar Quem mereceu tá com nós Abre as caminhadas com o xandão da cor laranja Trezentos e sessão da cor laranja Trezentos e sessenta e cinco dias pra sonhar Planta na calmaria pra colher uma vida mansa Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E qualquer quebrada eu sei Que só muda o CEP Onde nós atraca é sempre maloqueiro black Sobe a bandeira da Tome Desce o doce e mola Uns brother de nome atômico Outros vem na sola Não é elogio que as piranha tá querendo É ver meu cavalinho falando com o vento Não é elogio que as piranha tá querendo É ver o cavalinho falando com o vento O cavalinho da Ferrari chamando no grau As F8 na quebra tão passando igual As modelo de favela parece real Hoje também tô com as igual Louca, maluca, sentando no ar Faz favor Soco na cara dos invejos É pau nas tranqueiras De novo os olhos gordos Emagreceu de tanto esperar Faz sombra da cara desses pilantra Sopra bombona de planta E na semana nós injeta uns 200k Faz essa pula girar Quem mereceu tá com nós Abre as caminhadas com o xandão da cor Laranja 365 dias pra sonhar Plantando a cama pra colher uma vida mansa Suco na cara dos invejos É pau nas tranqueiras De novo os olhos gordos Emagreceu de tanto esperar Faz sombra da cara desses pilantra Sopra bombona de planta E na semana nós injeta uns 200k Faz essa pula girar Faz essa porra girar Quem mereceu tá com nós Abre as caminhadas com o xandão da cor laranja 665 dias pra sonhar Plantando a calmaria pra colher uma vida mansa Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo DJ Pedro Sabe aquele ó? Faz o ó Faz o ó Tá ligado né pai? Ó vai pensando que tá assim Eu te ligo e você não liga pra mim Dessa vez eu que vou partir Pra mim não sofrer demais Dá valor pra alguém que se importa com meu coração Isso que tá valendo mais Só queria ter uma Como aquela linda e sagaz Que não é qualquer uma Foi só uma noite pra minha mente mudar Vou ficar solteiro mesmo e vou revoar Foi só uma noite pra minha mente mudar Vou ficar solteiro mesmo e vou revoar Vou ficar solteiro mesmo vendo ela dançar Vou ficar solteiro mesmo e vou festejar Foi só uma noite pra minha mente mudar Vou ficar solteiro mesmo e vou festejar Vou ficar solteiro mesmo e vou festejar Vou ficar solteiro mesmo e dar de solteira Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai pensando que tá assim Eu te ligo e você não liga pra mim Dessa vez eu que vou partir Pra mim não sofrer demais Dá valor pra alguém que se importa com meu coração Isso que tá valendo mais Só queria ter uma Como aquela linda e sagaz Que não é qualquer uma Foi só uma noite pra minha mente mudar Vou ficar solteiro mesmo e vou festejar Foi só uma noite pra minha mente mudar Vou ficar solteiro mesmo e vou festejar Vou ficar solteiro mesmo e vou festejar Vou ficar solteiro mesmo e joga bundinha porra Vou ficar solteiro mesmo vendo ela dançar Vou ficar solteiro mesmo e vou festejar Vou ficar solteiro mesmo, que vou festejar Tipo o Kevin, tá ligado né? Mãe, idade solteira é bom Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vou ficar solteiro mesmo, que vou revoar Foi só uma noite pra minha mente mudar Vou ficar solteiro mesmo, que vou revoar Vou ficar solteiro mesmo, que vou vendo ela dançar Vou ficar solteiro mesmo, que vou festejar Foi só uma noite pra minha mente mudar Vou ficar solteiro mesmo, que vou festejar Vou ficar solteiro mesmo, que vou festejar Vou ficar solteiro mesmo, que vou festejar Quando for falar das minhas conquistas sem olhar O que eu passei faz a sua, deixa que eu faço o meu Estudei corrida, ensina a vida é cada um da sua vez Recalcado, então reclama com Deus A vida toda eu vivo, arrasmancada Não corre da caminhada, aprendi não ramela e não dá falha Hoje o moleque de quebrada é o doutorado E o barra com uma bela casa É de Porsche 20 do ano Quem falou que eu não ia furgar, tá enganado Já viu dentista furgando Prefiri estudar do que ver o sol nascer quadrado É assim de Porsche 20 do ano Quem falou que eu não ia furgar, tá enganado Já viu dentista furgando Prefiri estudar do que ver o sol nascer quadrado Tá brilhando o meu piante, crescendo a conta corrente Tchau, tchau Tchau